e um mês que vem com o meu nome com o meu nome com o meu nome com o meu nome com o nosso que vai rodar costa nossa mas já é planta a morrer embaixo que vai jogar debaixo da plataforma tem dois velhos em domínio em cima da base deles com uma cima a de cima de cima de cima 54 no de cima. Peguei direito aqui, Viano. O da base me fodeu, Viano. O da base deles. O show, o show, o doze, o doze. Tá na caixa, velho. Boa, Bac. Boa, mais um, mais um, mais um. Meu pé aqui no jogo. Deu bem outra, deu bem outra. Boa, boa, Fiat. Ah, mas ele é bom da base. Tomou da base, Bac. Ah, pode crer. Morro, 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 morro. Morro, morro, morro. Morro em base. Morro em base nosso. Pulou, 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 pulou. Tá contigo. Viado, que... sei lá, mano. Sei lá. Tô falando o bagulho pra nós fazer e tá parando, mira toda hora, viado. Eu tô colado contigo, viado. Se pular eu pulo, mano. Tá faltando... Ah, eu tenho que ser o dedo que tenho que pular sozinho, né? Ué, tu que é o primeiro homem. Tô seguro, tô seguindo, ué. Tô seguindo. Caralho, não beita não, menino. Ué, viado. Pula junto, cara. Você não pula, eu vou pular como, mano? Caralho, viado. Fica numa geração de gel, viado. Tem três caras colados, dois caras. Eu tô te seguindo, cara. Tô te seguindo. Onde você tá, eu tô, mano. Se você não pular, eu vou pular pra quê? Tô chamando pra pular e não passa cal que vai pular junto.